Ao que parece, Flávio Dino foi visitar o Complexo da Maré, a comunidade dominada pelo tráfico de drogas mais bem armada do Rio de Janeiro, Tony, com dois carros. Ele chegou, ele chegou ali, empresário da Bílio, com dois carrinhos, ou seja, tá tudo armado já com tráfico de drogas. Galera do CPX, ó, pode chegar que tá na boa. É engraçado, presidente, porque o deputado Eduardo Bolsonaro, sempre que tem a oportunidade, tenta criminalizar alguma comunidade do Rio de Janeiro. Só que a maior apreensão de armas e de fuzis foram feitos a partir da pista de onde? Do condomínio do pai dele. A grande apreensão de cocaína tava onde? No avião do pai dele. Ora, 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 tá querendo enganar a quem? Ele tá aqui no plenário, então ele tem que responder o seguinte, já devolveu o colar, já devolveu o relógio e os outros itens de 400 mil reais que o seu pai levou pra casa? Porque isso, deputado Eduardo Bolsonaro, é corrupção. Vocês tem que responder exatamente por isso, devolva aquilo que levaram.